Ereia, você pode ser o príncipe e a princesa E sermos todos felizes para sempre É só usar a imaginação Para sermos felizes para sempre É só usar a imaginação Você pode ser rei ou rainha Você pode ser a bruxa do mar Você pode ser o grande herói Você pode até ser a voz Você pode ser pirata ou sereia Você pode ser o príncipe e a princesa E sermos todos felizes para sempre É só usar a imaginação Para sermos felizes para sempre É só usar a imaginação Muito bem Agora vocês vão ficar com a família de cocheias A prof vai contar a história E depois a gente continua Vocês vão contar Podem ir com a família agora Devagar e sempre Que lindo Demorou para chegar esse dia A gente saiu muito A gente saiu bastante Conseguiu gravar um pedacinho Não é só Não é só